Boa noite, Adamistas. Vamos então para o nosso terceiro vídeo do golpe das negras na abertura cruz. E aí nós chegamos agora com o lance G1-F2, que quando eu jogo a abertura cruz, eu venho com esse lance. Não jogo C1-B2, porque eu não gosto muito de fechar o avanço da pedra de A1. Aqui eu de negra sempre troco para trás, já falei para vocês nos outros vídeos. Aí continuando aqui, brancas dessa vez jogaram C3-B4. É um lance meio estranho, na verdade eu nunca joguei com ninguém que deu esse lance aqui. Aí, negras nesse momento jogam F6-G5. Qual o objetivo das negras ao jogar F6-G5? Eu estou vendo uma fraqueza na casa de E3. Se essa pedra sair, o G5 vai tomar a dama para G1. Então a saída para as brancas nesse momento é acabar com esse problema. Como? Jogando G3-H4. Vai ter uma troca aqui. Tanto faz trocar com H4 para F6 ou H2 para F4. Dá no mesmo depois e vai dar linha de empate. Porém, as brancas aqui, elas fizeram um cálculo e jogaram B4-C5. Aí teve essa troca aqui. Elas fizeram um cálculo até bem apurado, porque se eu montar aqui, ela toma, acaba com a ameaça. Eu tomo, ela toma, eu não posso entrar agora, porque se eu entrar, ela entra também. Aí eu tomo, ela toma duas, aí acaba de vez com o jogo comigo. Então ela fez alguns cálculos. Porém, quando ela fez essa troca, ela ficou muito ruim. Por quê? Eu tomo, ela toma e agora eu entro nessa coxa aqui. Quando eu entro na coxa, ele vai sair. Joga C5 para D6. Por quê? Porque agora ele tem uma nova troca. E ele vai continuar ganhando uma peça. Quando ele joga, a negra toma. Ele não vai tomar com E3 agora, porque eu tomaria duas indo para a dama. Então ele vai tomar primeiro com F4. E é o tempo que eu preciso para montar o meu golpe com G7-F6. Quando ele toma de novo, eu entrego mais uma. Ele toma para trás. E agora eu vou para a dama. Os lances iniciais desse segundo golpe são exatamente os mesmos do golpe anterior. Joguei para trás. Aí agora ele vem C3-B4. Eu jogo F6-G5. Como eu falei para vocês que a melhor solução era jogar G3-H4. E agora eu tomo. Ele joga de H4 para F6. Eu tomo. Aí ele de H2 para F4. Eu tomo de novo. Ele tomou. Simplificou tudo, não é verdade? Aí eu jogo A7-B6. E ele cometeu a besteira de jogar um B2. Agora, gente, parece até uma mãe puxando a criança pela orelha. Eu puxo ele pela orelha aqui. Puxo ele pela orelha aqui de novo. E agora eu aplico aquele golpezinho que eu mostrei no vídeo anterior. Tanto faz. Tanto faz ele tomar de D4 para B6 como B4 para D6. Dá exatamente no mesmo. Eu vou fazer dama em A1. Nesse terceiro golpe, a gente vai trabalhar com uma estrutura que eu falei no vídeo anterior. Que dependendo de como ela se forma, ela fica uma estrutura fraca. Então ele joga A3-D4. Aqui eu joguei A7-B6. A3-B4. B6-A5. E ele jogou A1-B2. Olha essa estrutura aqui. No vídeo 2, no segundo vídeo lá de golpes, eu falei dessa estrutura. Quando a gente tem uma pedra bem calçada, dos dois lados, a gente entrega no meio e toma 4. Aqui, gente, olha só. Eu tenho essa pedra calçada querendo fazer dama em A1. Qual é a fraqueza? A fraqueza é a pedra de C3. E essa pedra calçada de A5, querendo fazer dama em A1, qual é a fraqueza? A fraqueza é a pedra de C3. É a mesma pedra. Então, se eu conseguir tirar essa pedra daqui, ou eu vou fazer dama com E5 ou com A5. Então, qual o lance que eu dou agora? D6-C5. Não importa. Se ele tomar para cá, eu vou entregar A5 e vou fazer dama. Se ele tomar para cá, vamos colocar aqui, ele toma para cá. Eu entrego agora aqui, ele é obrigado a tomar e eu vou fazer dama. Da mesma forma, deixa eu voltar aqui. Se ele tomar para cá, eu entrego A5 e B4. C3 toma e eu vou fazer dama do mesmo jeito. Nesse golpe aqui, nós vamos chegar na mesma estrutura que eu falei no golpe anterior e no vídeo anterior também, que são aquelas 5 pedras que dão muita chance para a gente fazer golpes com ela e também tomar golpes, se a gente não perceber. Aqui jogou A1-B2 e eu já vi essa fraqueza aqui na casa de C3. Mas eu não posso entregar aqui que dá 3. Está complicado, eu tenho que fechar os caminhos aqui. Aí joga C7-B6, C1-C1-D2, B6-C5 troca logo para trás. E aí ele joga E3-D4, mantendo a pressão em cima da casa de E5, que eu já falei para vocês. C7-B6, A3-B4. Aí eu já reconheço de imediato essa estrutura aqui. Lembra que eu falei no golpe anterior para vocês? Essas 5 pedras aqui. Então eu ameaço B8-A7, estou ameaçando aqui entregar em C5. Aí D4 toma para B6 e A7 faz uma festa. Vem cá na dama em G1. Mas aí as brancas não deixaram e jogaram B4-A5 e nesse momento elas caem no golpe. Porque eu jogo D8-A7, ela toma, eu tomo para trás, branca toma e eu vou tomar 4 pedras. Essa estrutura aqui é muito complicada, viu? Ela é boa, mas muitas vezes ela te quebra todinho. Beleza pessoal, obrigado aí por ter assistido até agora. Daqui a pouco eu posto o quarto vídeo dos golpes das negras na abertura cruz. Um abraço.